Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Glorinha e hoje mais uma vez eu vim trazer o passo a passo de um procedimento que eu fiz aqui no meu salão, então se você é novo por aqui já sabe né, se inscreva aqui no canal, deixe um like nesse vídeo, me segue no Instagram que é Glorinha Cabelos, todos os produtos que eu vou usar pra fazer essa transformação nessa cliente, você vai encontrar tudo aqui na descrição do vídeo, site bonitinho, seguro pra você comprar caso vocês queiram conhecer, tá bom? Então se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, todas as dúvidas que vocês tiverem em relação ao procedimento que eu fiz pode deixar aqui nos comentários que eu respondo todo mundo, tá bom? Vamos lá pro passo a passo que hoje eu estou fazendo um tratamento pós-química, vocês estão vendo que é um tratamento pós-química, mas eu estou usando ele para fazer um tratamento pré-química, porque eu posso usar ele tanto pré quanto pós, é uma linha de tratamento de lavatório da H-Beauty, então assim, no caso dessa cliente ela veio fazer um tratamento, primeiro ela veio fazer uma avaliação pra fazer um alisamento, então eu fiz esse tratamento só porque a cliente quando vem no salão ela quer sair com algum procedimento feito, então eu fiz esse tratamento pra poder fazer o alisamento dela né, pra agendar o alisamento dela e gravei pra vocês verem como é que eu faço esse tratamento, até porque pra fazer o cabelo dela eu usei a ampola da H-Beauty, eu tenho prometido muito pra vocês que eu ia trazer um vídeo sobre essa ampola aqui e nunca tinha trazido, então o vídeo hoje especificamente é pra falar um pouquinho sobre como funciona o tratamento dessa ampola e como é que eu faço um tratamento pré-química né, a Glorinha sem embalagem tá dizendo que é pós, porque você tá usando pré, não tem problema tá gente, pra preparar e pra usar depois não tem problema, e essa ampola é a de reconstrução, porque o cabelo dela tava extremamente ressecado, a fibra tava um pouco frágil, então eu tratei com a reconstrução tá, e aí vamos lá, outra coisa que eu também quero conversar com vocês é em relação ao dano do cabelo dessa cliente né, é um cabelo que não tinha nenhuma química, o dano, o que fazia ele ser danificado é um caso que eu quero conversar com vocês sobre isso, porque você tem que saber pra passar pra sua cliente ou pra orientar melhor as suas clientes, o fato dela ter o cabelo tão estragado sem ter nenhuma química não é só simplesmente pelo que ela coloca no cabelo e sim pelo que ela consome, o alimento que ela come, a forma que ela se alimenta, se ela se alimenta bem, se bebe muita água, tudo isso interfere na saúde do cabelo, e ela não tem o hábito de beber bastante água, não tem o hábito de se alimentar de frutas, legumes, verduras, e isso fez com que o cabelo dela perdesse brilho, perdesse vida, e isso não é um caso que vai acontecer igualmente pra todo mundo, sem contar que pode cair bastante o cabelo, então se sua cliente tá sofrendo com queda capilar, primeiro você tem que investigar o que ela anda fazendo, não só no cabelo, pra poder você ter um diagnóstico, e aí conversando com ela, eu fui identificando, né, o que poderia estar causando aquele dano, e aí fiz o tratamento no cabelo dela antes de fazer o procedimento, né, não fiz no mesmo dia, esse é o primeiro ponto que eu quero que vocês saibam, eu não faço a pré-química no dia do alisamento, eu faço uma semana antes, ou no dia que a cliente vem fazer a avaliação, já indico pra ela o que ela tem que usar em casa pra poder tratar esse cabelo antes de fazer a descoloração, ou a descoloração não, o alisamento, tá bom? Caso vocês reparem que o cabelo dela tem algumas coresinhas, não é coloração, tá? Ela é ruiva natural, porém, como eu falei pra vocês, a falta de cuidado faz com que a parte da frente fique mais seca, quando fica mais seco ele puxa pra um amarelo, então, assim, o cabelo dela é um ruivo, é um laranjinha mesmo, só que pelo fato dela realmente não ter aqueles cuidados, é, ele resseca muito no sol, a forma onde ela trabalha também, né, no sol faz com que o cabelo fique bastante ressecado, e essa parte da frente, ela é a primeira a mudar de cor, então, como vocês estão vendo molhado, você consegue ver mais de uma cor, parece que ele tem coloração, mas não tem, e as partes que são na frente, elas realmente são mais sequinhas, aí, enfim, comecei lavando o cabelo dela com shampoo de tratamento, depois que eu lavei, eu venho passando a máscara, ou passando a ampola, e eu sei que vocês já mandaram mensagem pra mim, Glorinha, mas essa ampola não é aquela que mistura na água e vira um creme? Certo, ele mistura na água e vira um creme, só que aí, como o cabelo está molhado, eu aplicando diretamente no cabelo, ele bem molhado, ele vai virar creme no cabelo, e eu sinto que o cabelo fica muito brilhoso quando eu faço isso, no caso dela, né, quando ela chegou, ela disse que queria escovar e pranchar o cabelo, então, como ela queria escovar e pranchar, eu só fiz, realmente, alinhei o fio pra depois pranchar, porque ela queria sair com o cabelo bem esticadinho, então, eu peguei e fiz, realmente, um alinhamento só com a escova, pra depois pranchar, enfim, o tratamento, gente, ele tem que ser baseado nos danos do cabelo da cliente, como eu falei pra vocês que o principal dano do cabelo dela era mais de dentro pra fora, eu fiz o tratamento com a ampula de reconstrução pra tratar a fibra externa, os cuidados que ela deve tomar, realmente, tem que vir da cliente, gente, infelizmente, não tem o que a gente fazer, se a cliente disser que não vai tratar, ou se ela disser que vai ir, no fim, não tratar, não é responsabilidade do profissional o que ela faz em casa, é responsabilidade sua orientar, se ela não fizer, quem vai sofrer as consequências, é ela, então, a gente deve orientar, informar, mas a cliente não é mais uma criança pra gente ter que pegar na mão e tudo mais, ela tem que entender os danos que o cabelo dela sofre se ela não tomar aquele cuidado, então, eu faço o que? Eu informo e a dica que eu dou pra vocês é essa, não deixe escondido, diga a sua cliente, ó, isso pode acontecer, isso aqui também, você tá mudando a estrutura do seu cabelo, então, independente de qualquer coisa, se vai fazer química ou não, orienta a sua cliente o que ela deve fazer, se ela fizer bem, se não, ela vai sofrer as consequências, tá bom? Porque eu tenho visto hoje muito pessoas profissionais com medo da cliente estragar o cabelo, com medo dela danificar, entenda que a responsabilidade é delas e você tem que deixar isso bem claro, tá bom? Depois que eu finalizei o cabelo da cliente, foi assim que ficou o resultado final, espero muito que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa um like aqui nesse vídeo, me segue no Instagram, que é Glorinha Cabelos, todos os produtos que eu usei, se você quiser conhecer, tem link aqui na descrição, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí